A dança expressionista não se limitou a propagar modelos aprendidos. Em sua primeira fase expressionista, aliou-se ao artista plástico expressionista Emil Nold, de quem era amiga, cujas máscaras que produzia lhe inspiravam uma dança trágica de movimentos sófragos. Nesse sentido, o rosto sendo ocultado, sob formas ameaçadoras e rígidas, o corpo passa a expressar total potencial emotivo. O grotesco passa a ser uma característica de sua dança.